Olá pessoal, estamos de volta agora com mais um vídeo aqui no nosso canal, um vídeo pessoal sobre o caso Ana Sofia. Isso porque novas informações, novos desdobramentos, vem chegando em relação a este caso tão triste. Vale destacar que estas atualizações sobre o caso Ana Sofia, um tema pessoal que tem sido de grande interesse na Paraíba e em todo Brasil. Recentemente, o delegado Adroviri Grise, um dos membros pessoal da Força Tarefa que está investigando o desaparecimento de Ana Sofia, acabou trazendo esclarecimentos importantes durante uma entrevista. Ele pessoal enfatizou que as investigações continuam em andamento. Ele garantiu que a Polícia Civil não parou e está determinada a encontrar respostas para este caso, no desaparecimento de Ana Sofia. O delegado também solicitou a colaboração de toda a comunidade e as pessoas, incentivando quem tiver informações sobre o paradeiro de Tiago, o principal suspeito, entrar em contato pessoal com a Polícia Civil. Vale destacar que a ligação é gratuita e que o sigilo das informações será mantido. Vale destacar que Samuca, o apresentador da TV Arapuã, do Cidade em Ação, fez questão de expressar sua confiança na Polícia Civil da Paraíba e na equipe que trabalha incansavelmente para resolver o caso. Ele destacou o compromisso de continuar acompanhando o desenrolar deste trágico acontecimento e de apoiar a família de Ana Sofia, bem como todos aqueles que aguardam por respostas deste caso. Portanto, as investigações continuam e a comunidade instada a não acreditar em informações falsas que sugerem que o caso tinha sido encerrado. A força-tarefa da Paraíba, a força-tarefa da Polícia Civil, permanece dedicada a descobrir o verdadeiro motivo do desaparecimento de Ana Sofia e levar o principal suspeito à justiça. A equipe do programa reafirmou, pessoal, a equipe do programa Cidade em Ação da TV Arapuã acabou dizendo que não vai abandonar o caso, vai com esse caso até o fim. Isso porque, pessoal, a Record começou a falar do caso, outras emissoras começaram a falar deste caso, porém já acabaram deixando o caso de lado, pessoal. Então, isso acabou deixando a família de Ana Sofia bastante, vamos dizer assim, tristes por este acontecimento, já que a família, assim como todas as outras pessoas, querem uma resposta definitiva, querem uma resposta sobre este desaparecimento. Então, pessoal, novas informações sobre o caso Ana Sofia, começam de certa forma, começam de certa forma, pessoal, deixando a todos estarrecidos com este acontecimento. Tiago, no caso, é o principal suspeito do desaparecimento da menina. Tiago é o principal nome dessa investigação. A polícia está concentrando todas as suas forças a ele, pessoal, a Tiago, a prender Tiago e agora essa entrevista do delegado afirmando que não vai desistir, afirmando que vai continuar o caso, embora ele não esteja mais na cidade de Solânia, ele está empenhado a colocar, pessoal, um ponto final neste terrível desaparecimento de Ana Sofia. Então, as informações atuais relacionadas a este caso são que a polícia está em cima, a polícia está tentando de todas as maneiras agir de maneira forte para colocar um ponto final neste caso. É válido lembrar, pessoal, que o caso de Ana Sofia acabou ocorrendo no dia 4 de julho, quando ela estava indo para a casa de uma amiga e acabou desaparecendo na volta. Muitas informações também, pessoal, desencontradas, que foram passadas por parte das irmãs de Ana Sofia. As irmãs afirmavam que tinham visto Ana Sofia ali na região em um horário, pessoal, que não era verdade. Então, isso acabou atrapalhando bastante as investigações e a polícia começou investigando, pessoal, a família de Ana Sofia, parentes próximos. Vale destacar que a polícia, de todas as maneiras, tentou, de certa maneira, tentou, de certo modo, entender o que, de fato, pessoal, aconteceu naquele dia. E as irmãs foram peça fundamental, pessoal, para que a polícia acabasse não tomando medidas que deveriam ter sido tomadas lá no começo das investigações. As meninas afirmavam que tinham visto Ana Sofia em um horário, afirmavam isso para a polícia e apenas quase dois meses depois do desaparecimento que elas mudaram a versão. Algo que acabou, pessoal, de certa forma, preocupando, né, a polícia, porque, no caso, a polícia investigou com a informação de que Ana Sofia estava em um horário, porém, na verdade, era outro. Então, de certa maneira, atrapalhou bastante o caso. A mãe de Ana Sofia, Dona Maria do Socorro, sempre dá entrevistas. Sempre fala, pessoal, bastante sobre este caso, né, fala, assim, com bastante pesar sobre Ana Sofia, sobre a sua filha, tentando, de todas as maneiras, seguir em frente, pessoal, mas é um, é muito complicado. É algo bastante difícil que a família vem passando, né, nesse momento de grande tristeza e dor. Não se sabe, pessoal, se Ana Sofia está viva, não se sabe se Ana Sofia está morta. Então, é isso o que mais dói na família. É isso que mais deixa a família estarrecida. Por quê, pessoal? Se encontra o corpo de Ana Sofia, a família, de certa maneira, faz a despedida, né, da menina e é difícil falar isso, pessoal, mas aí a vida segue, né. Porém, pessoal, nesse impasse, vamos dizer assim, nesse momento de não sabe o que aconteceu, não sabe se a menina está viva, não sabe se está morta, aí a família acaba ficando bastante, é, desamparada, estarrecida, né, devido a isso. Vale destacar também que a família se mudou para Belém, uma cidade vizinha a Bananeiras e, pessoal, muitas pessoas acabaram afirmando que Dona Maria do Socorro, que no caso é a mãe de Ana Sofia, se encontrava sendo ameaçada lá na região de Bananeiras, onde ela morava. Agora, ela está em outra residência, ela conseguiu comprar essa casa com ajuda das pessoas que acompanham esse caso, ela conseguiu, de certa maneira, realizar um sonho, né, pessoal, que era um sonho de ter uma casa própria, agora ela tem. No entanto, pessoal, esse sonho veio com uma bagagem muito grande, que no caso é esse desaparecimento de Ana Sofia. Bom, pessoal, também acabou surgindo informações de que o delegado, né, Adrovir e Griles, teria, pessoal, de certa maneira, teria, é, teria supostamente prendido Tiago. Essas informações acabaram circulando em vários grupos. No entanto, pessoal, essa informação não procede. Ele acabou dando entrevista no dia de hoje para a TV Arapuã, onde disse, pessoal, que a Polícia Civil está empenhada em achar, em achar Tiago. No entanto, até este presente momento, nem Tiago foi encontrado e também nem o corpo de Ana Sofia também não foi encontrado. Então, essas são as informações que temos até então. Qualquer novidade sobre este caso, qualquer nova informação relacionada ao desaparecimento de Ana Sofia, nós faremos, pessoal, um novo vídeo para contar todos os detalhes para você dessas informações que acabarem chegando relacionadas ao caso.